Dá-me um coração igual ao meu E eu estou com o Pai, de inscrição, até amanhã Vim de inscrição Enchei os corações dos Vossos filestes E aceitei dentro do fogo o Vosso amor E criai, Senhor, o Vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Porém, ó Deus, que inscrição dos corações dos Vossos filestes Com as luzes do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E contente sempre as Suas consolações O nosso Senhor Jesus Cristo Amém O vencimento de Deus Divino Jesus Nós nos oferecemos este texto que vamos rezar Meditando-nos no espécie da nossa redenção Concedemos, por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus, o Mãe de Deus, a nossa Mãe As virtudes que nos são necessárias para bem rezarmos E a graça de pregarmos as indulgências desta Santa Demoção Oferecemos o Espírito Santo na mente, em desagrado dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Taro, Amado Pai Francisco, pelo aumento de santificação do Céu, pelo nosso picado, pela paz do nosso exercício, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado no morro de seu lugar, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Deus, Pai Todo-Poderoso, do que há de vir a julgar os livros e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A primeira Ave Maria é em mão para Deus, Pai, que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa segunda Ave Maria é em mão para Deus, Pai, que nos criou os pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria é em mão para a sua infecção, que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora o Pai, que nos criou os santos. Como era o princípio, agora e sempre. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora que é a hora da nossa morte. Amém. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Rogai por nós. Nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Segundo o mistério da Pílula, a ascensão gloriosa é o de Jesus de Nauçã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso creme. Seja a frente a vossa vontade, assim na terra e no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita foi nós, pecados leis. E bendita é o fruto do Vosso bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Quando era no princípio, agora e sempre, amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Perdoai-nos e me trai-nos do fogo do inferno. Levai as águas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Terceira, Mãe de Deus, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Pai, com a nossa salvação, Mãe de Deus, que santificado seja o vosso nome. Venha com a nossa salvação, que seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas de verdade no mal. Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco, bendita a sua esposa e de graça do Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco, bendita a sua esposa e de graça do Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco, bendita a sua esposa e de graça do Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco, bendita a sua esposa e de graça do Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco, bendita a sua esposa e de graça do Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria, cheia de braços bendita a sua esposa e a nossa terra e bendita o mundo do nosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria, cheia de braços bendita a sua esposa e a nossa terra e bendita o mundo do nosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria, cheia de braços bendita o nosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus agora e na hora da nossa morte amém bendita a sua esposa e na hora da nossa terra e bendita o nosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém como era no princípio agora e sempre amém rogai por nós rogai por nós que recorremos a vossa perdoai e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia nós temos confiança em vós doce coração de Maria seja a nossa salvação com a voz de Deus e serva de Deus assim somos glorioso de Nossa Senhora do céu Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a vós o nosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso que cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofências Assim como nós perdoamos a quem nos tem abençoado E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres Bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua força entre as mulheres E bendita ao fundo do nosso dedo, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é no princípio, agora e sempre, amém Oh, Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vossa Oh, meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora, Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Nós temos confiança em vós Doce coração de Maria Seja a nossa salvação Quinto instérito de Deus Coroação de Nossa Senhora Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em perdação Mas me livrai-nos do fogo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Coroação de Nossa Senhora Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Coroação de Nossa Senhora Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Coroação de Nossa Senhora Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Coroação de Nossa Senhora Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Coroação de Nossa Senhora 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 Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Santa Maria Como encarna Rogai por nós os sonhos de Deus Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Que as minhas Amém Damas Amém Ave Maria como encarnar, voltai por nós, os pobres de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és Tu, entre as mulheres, bendito é o fruto do Teu ventre, Jesus, ó Senhor. Santa Maria, como encarnar, voltai por nós, os pobres de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio da nossa vida. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal